Olha, hoje, 26 de setembro, é Dia Nacional do Surdo. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de algum grau de surdez, seja leve, moderado, severo ou profundo. Para dar visibilidade à comunidade surda brasileira e conscientizar a sociedade sobre a importância da integração e do respeito às diferenças, foi criada a campanha Setembro Azul. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a professora de Libras, a Keila Ferrari, está aqui com a gente pela internet. Keila, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite aqui da TV Aparecida. Qual a principal barreira que a comunidade surda enfrenta ainda nos dias de hoje? Bom, boa tarde, agradeço pelo convite, por falar dessa data tão importante. A principal barreira que a comunidade surda enfrenta hoje é a barreira linguística, porque nós não temos um país bilingue. Então, nós precisávamos que as pessoas surdas saíssem na rua, fossem ao supermercado, fossem aos hospitais, às delegacias, e todos os atendentes, médicos, farmacêuticos, enfim, falassem a sua língua. Com isso, nós não temos um país bilingue, porque a maioria das pessoas não sabem a Libras. Então, essa é uma das principais barreiras, que é a comunicação, é a barreira linguística, entre outras que essa população ainda enfrenta. Mas eles são como um estrangeiro, porque imagina você sair da sua casa e ninguém falar a sua língua, ou apenas determinadas pessoas, como os intérpretes de Libras e os membros da comunidade surda, enfim. Keila, obrigada por aceitar o nosso convite. Apesar de ser uma barreira grande, hoje em dia a gente ainda vê muito mais, a gente vê cursos de Libras, a gente vê muito mais pessoas ainda falando essa linguagem, aprendendo a linguagem de sinais. A gente, ao longo desses anos, pelo menos a gente avançou um pouco também. Sim, nós avançamos. A Libras hoje é uma língua e é um meio legal de comunicação das pessoas surdas. A Lei 10.436 de 2002 já oficializa a Libras. Temos aí 21 aninhos de Libras, é ainda recente, mas já é uma conquista muito importante. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão também, que é uma conquista geral, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma conquista para todas as pessoas que possuem alguma condição de deficiência. Temos cursos de Libras online, temos professores surdos dando aula, inclusive associações que oferecem cursos para a população. Temos até cursos gratuitos, que às vezes os governos dos estados oferecem. E temos também a inclusão da Libras nas licenciaturas, especialmente dos cursos de pedagogia, educação física, letras. Eu mesmo como professora já lecionei até no curso de enfermagem e de medicina. Então, isso é uma conquista. Claro, hoje a gente já tem os aplicativos de acessibilidade, mas é muito importante que a sociedade busque alguma maneira de se capacitar de aprender essa língua. Eu queria exatamente sobre isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Como nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para colaborar, para nos tornarmos uma sociedade mais inclusiva? Muito bem, essa é uma pergunta ótima, porque a gente entende que no mundo ideal, todos nós poderíamos fazer um curso de Libras e nos dedicarmos. Mas todo mundo tem os seus afazeres, os seus trabalhos, os seus estudos, a sua família. Entretanto, tem muita oportunidade, muito bons intérpretes já lecionando pela própria internet. Então, a gente pode seguir alguns canais no YouTube, se inscrever em alguns cursos online de Libras para a gente dar esse start. E aí, quem gosta da Libras e usa a Libras e precisa também da Libras no seu dia a dia, no seu trabalho, porque qualquer profissional pode precisar da Libras para conversar com um cliente surdo, com um aluno, com um paciente, enfim, a gente também tem as licenciaturas de letras Libras, várias universidades oferecem, inclusive de maneira híbrida, EAD. E, principalmente, conviver com a comunidade surda, ir ao encontro das associações, das igrejas, onde a comunidade surda está, porque os surdos são os nossos melhores professores para o ensino da Libras. Então, se nós pudermos aprender Libras com um surdo, seria fantástico. E essa convivência e conhecimento da cultura surda, porque a cultura surda tem a sua identidade, tem a sua cultura, que é essa diversidade linguística que é maravilhosa. Então, cabe a nós, ouvintes, entrarmos e conhecermos mais essa cultura. Tá certo, Keila. Muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida, para esclarecer um pouco, até as pessoas procurarem muitos canais pela internet para poder, justamente, conhecer um pouco melhor sobre a cultura do surdo e sobre as Libras também. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso jornal. Eu que agradeço, muito obrigada e parabéns pelo programa. Obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada, uma boa tarde para você.